Todos nós, em alguma altura da nossa vida, enfrentamos esse dilema. Às vezes, nós desistimos de algumas coisas, mesmo elas significando muito para nós. Desistimos por medo ou simplesmente porque não suportamos mais viver com aquilo. Desistir não é um sinal de fraqueza quando se é levado a isso. Às vezes, esta é a única saída e, sinceramente, se desistir for sinal de fraqueza, então somos fracos. Porque...